Fala pessoal, beleza? Aqui é o Franklin, sejam bem-vindos ao canal Prata Games Sem Limites E galera, vamos falar um pouco aqui mais descontraído, sem muitos cortes Dessa vez eu quero falar sobre os... não vou falar um top 10 e tal, mas os troféus mais inúteis ou vergonhosos que eu tive que fazer Pra conseguir os 100% ou conseguir a platina de um jogo Diga aí nos comentários, cara, qual foi o troféu mais vergonhoso que você teve que fazer ou mais inútil que você... Sei lá, que você considera uma vergonha pra obter aquela platina Porque cara, pensando aqui, tem uns troféuzinhos que eu tenho que meus amigos me dá vergonha de lembrar que eu tive que fazer essa situação constrangedora Pra conseguir a platina E já vamos começar, cara, com esse jogo aqui que eu tô jogando, falta zerar no profissional pra conseguir fazer os 100% Infelizmente ele não tem platina, né? Ele só tem 100%, ou seja, tem 12 troféus apenas, não dá platina Mas beleza, falta aí o profissional E cara, tem um troféu ali que eu acho ridículo, né? Que inclusive eu já sabia o que... o que acontecia desde a época do GameCube, né? Que eu tive a curiosidade de tentar matar os peixes ali antes de entrar no barquinho, né? E tal que tem ali E cara, simplesmente o Del Lago me engoliu, velho E tem um troféu que você precisa atirar na água Acho que é Don Shot, alguma coisa assim Tipo, não atire no lago, alguma coisa assim do tipo E simplesmente você dá alguns tiros ali O Del Lago vem e te engole Pra mim é um troféu inútil Tanto troféu que eles poderiam ter colocado aqui Não colocaram o troféu dos mercenários, cara Sim, você não precisa jogar os mercenários pra fazer 100% desse jogo aqui, cara Tipo, você ganha Magnus, por exemplo Se você fizer 5 estrelas com todos os personagens São 5 E não tem troféu pra isso Não tem troféu de você zerar a outra DLC da AIDA Porque a AIDA tem lá os Separate Waits Acho que é assim que se fala E tem o Assignments AIDA Alguma coisa assim Essa DLC não tem troféu também pra ela Tipo, os caras simplesmente cagaram Botaram meia dúzia de troféu Cagaram Simplesmente nos troféus aí do Resident 4 Mas enfim Outro jogo com um troféu inútil Principalmente pros caras que se acham os mestres do Dark Souls Os caras que fizeram de todas as formas sem morrer Sem isso, sem aquilo São os Jedis aí do Dark Souls No Dark Souls 2 tem um troféu Barra Conquista Que você precisa morrer É a coisa mais natural do mundo Alguém morrer no Dark Souls Os caras me botam um troféu desse Podem botar outro troféu bem mais interessante E os caras me botam um troféu desse Pra mim é um troféu inútil Tá, beleza Morri, ganhei o troféu E aí acabou Troféu inútil Outro troféu Que simplesmente pra mim Eu até entendo a situação Que é uma referência A um bug que aconteceu Durante a apresentação do jogo Que é do Uncharted 4 Que é um troféu Estátua Que é antes de alguma perseguição lá Agora eu não lembro o nome do lugar Mas é antes de uma perseguição Você tem que ficar parado com o Drake Por 30 segundos Tá, ele ficou parado Ganhou o troféu Estátua É, o nome do troféu é esse Estátua Ficou parado por 30 segundos Pra mim outro troféu Extremamente inútil Que não tem o menor sentido Até entendo que é uma referência Mas que não acrescenta absolutamente nada No jogo Agora, esse aqui é realmente vergonhoso Que eu tive que fazer Eu senti vergonha alheia De fazer esse troféu Que é o troféu do Nier Automata Quem platinou sabe do que eu tô falando Safadinho Eu senti vergonha, cara Sério Quando eu jogo um jogo O interesse é bater Matar os bichos Entendeu? Fazer combo Dar magia Dar pirueta Um monte de tiro Não é Simplesmente Tentar ficar olhando Debaixo da saia Da personagem Que sim Você precisa Eu não sei se é 10 ou 20 vezes Mas você precisa Tentar Botar a câmera Num ângulo Que você vê As partes baixas Acho que é B2 Da B2 E aí ela Fala um negócio pra você lá Eu nem lembro o que é Porque eu tava jogando em espanhol E tipo Nem prestar atenção no que ela falou Mas ela fala algo Te 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 discriminando Tipo assim Tipo Pô, não faça isso Tipo assim Ela tapa Você tem que fazer Uma certa Uma certa quantidade De tentativas Eu não lembro se é 10 ou 20 vezes Mas você precisa tentar Olhar lá pra ganhar o troféu E existe esse mesmo troféu Bem parecido No Lollipop Tienzal Cara Que é outro jogo Que pra você platinar Assim Você precisa tentar Olhar as partes baixas Da Juliette Uma quantidade de vezes Que eu não lembro também Se é 10 ou 20 vezes Mas você precisa tentar Olhar Né E ela vai tapando Tapando Eu não sei como Que os caras não fizeram Esse troféu Que no Resident 4 Porque eu sei Que muita gente Quando Você pula E a A Ashley Ela não desce Né Ela Você tem que apertar O quadrado Pra o Leon Catar ela Inclusive Eu tinha esquecido Que com a armadura É bem engraçado Quando o Leon Cata ela Com a armadura Ele sai todo torto Assim Tipo Né E eu não sei como Que não botaram Esse troféu Aqui no Resident Cara De tentar olhar As partes As partes As partes da Ashley Tantas vezes Porque japonês É bizarro Pra essas paradas Então cara Esses foram os troféus Assim Esses dois Foram uns troféus Assim Bem vergonha alheia Que eu fiz Tipo assim Toda pessoa Toda pessoa Que olhar Essas minhas Platinas Vai saber Que eu tive Que por obrigação Tentar olhar As partes Debaixo Da personagem Das personagens Da B2 E da Juliet É patético Agora Você tem um troféu Que cara Esse aqui É ao mesmo tempo Vergonhoso E não faz O menor sentido Teve um jogo Que foi dado Na Plus Há muito tempo Que é Everybody Go To Happy To Que é um jogo Que eu dormi Jogando Dormi umas três vezes Jogando esse bagulho Né É um jogo Em primeira pessoa Com gráficos Muito bonitos Sim Com uma história Também muito boa E de resto Cara É só desastre Os troféus São um desastre A gameplay É um desastre Meu amigo Tem um troféu Tem dois troféus Que não faz O menor sentido Tipo Você está Sozinho Na cidade Sozinho Só tem você Na cidade Né E tem um troféu Você precisa Ficar parado Né Eu não lembro O nome do troféu Agora Mas você precisa Ficar parado Parado Tipo assim É Tem uma referência A algo de meditação Mas você precisa Ficar parado Beleza Já é uma coisa inútil Agora Esse Esse Próximo É inútil E vergonhoso Você precisa chegar em Se não me engano Em dois estabelecimentos Tipo um bar O nome do troféu Esperando pela última rodada Alguma coisa assim Você está esperando O cara te dar Bebida Não tem ninguém Para te dar Bebida Meu Deus Que troféu inútil Não faz o menor sentido Para que um troféu Desse no jogo Que só tem você Na cidade Cara Pensa numa vergonha Alheia Que eu senti Fazendo esses troféus Eu falei assim Mano O que a gente não faz Para ter uma platina Né Tipo assim Eu me divirto jogando Mas tem uns troféus Que meu amigo Não faz o menor sentido Cara Existir Por último O que eu lembro Aqui cara Foi um jogo até recente O Stray É um troféu Que simplesmente Para mim Não faz muito sentido Né Não faz sentido Porque o troféu Não ajuda em nada Ele não tem Importância nenhuma E eu senti Também uma vergonha Alheia Você ter que miar Cem vezes No jogo Sim Você tem que ficar Apertando o botão Para ficar escutando gato Miar cem vezes Não sei se é só eu Mas eu acho extremamente chato Ficar ouvindo um gato Miar diversas vezes Você imagina Você ao longo do jogo Se você for fazendo Uma vez ou outra Beleza Se você deixar esse troféu Por último Meu amigo É chato Você ficar Miu Miu Se tivesse alguma importância Tipo assim Se tipo assim Você fizesse isso E Ganhasse alguma coisa Num jogo Mas cara Não tem nada Nada Simplesmente um troféu Inútil E ao mesmo tempo Sinto uma vergonha De ficar fazendo isso No jogo Que é simplesmente Patético Não faz o menor sentido Ter que ficar fazendo isso No jogo É bizarro Não sei se foi só eu Mas eu senti vergonha De fazer isso aí Enfim Eu tenho umas platinas Vergonhosas Mas Você sabe que Como todo jogo Com uma platina Vergonhosa O jogo total É vergonhoso Beleza Agora Quando você tem jogos Que já são de um Calibre maior E com esses níveis De troféus Cara Chega a ser Bizarro Tô tentando lembrar Aqui agora Dei uma olhada Na minha lista Aqui Mas não consegui lembrar Mais de troféus Que foram vergonhosos E cara E pra você Fala aí pra mim Qual foi o troféu Mais vergonhoso Que você teve que fazer Ou os troféus Mais vergonhosos Que você tiveram que fazer Pra platinar um jogo Acho Que eu quero ler os comentários Quero ver os troféus Engraçados Talvez eu não esteja Lembrando aqui Exatamente De troféus Eu tenho aqui de cabeça Os troféus Mais inúteis Que tipo assim Pra mim não faz Muito sentido Tipo Cara Entendeu Como foi lembrando aqui Eu fiquei pensando Pô Seria legal Se eu fizesse Uma lista de troféus Eu já fiz as minhas platinas Aqui O vídeo de platinas Mais vergonhosas Mas não fiz de troféus Mais inúteis E vergonhosos Né Que eu sentia Alguma inutilidade Ou vergonha total Por ter feito Esses troféus Enfim Então eu resolvi Trazer aqui pra vocês E agora eu quero Que eu faça a sua lista Aí Nos comentários Beleza Eu vou ficando por aqui Um forte abraço Fica com Deus É nóis Tchau Tchau